O que te deixou com dúvida? O que te traz alguma dúvida? Qual o significado de abcissa? Abcissa? Não, o significado, o porquê que alguém deu esse nome, não importa. Ela é apenas um nome, ela tem um significado, que eu nem saberia te explicar agora. Há tantos anos que eu sei que ela é abcissa, que eu não lembro mais. Mas, ela é o nome da reta, é o nome da reta X, tá? É o nome dela. Essa era a sua dúvida? Era só essa. Não, não precisa se preocupar com isso. Ela tem um nome, e o nome dela é abcissa. Mas eu trago pra você depois. Eu pesquiso e vou descobrir o porquê que ela é abcissa. Eu não lembro mais, que faz tantos anos que eu comecei a estudar plano cartesiano, que, na verdade, esses detalhes não importam tanto. O que importa pra quando você começa a dar aula? Na faculdade, não. Na faculdade, a gente vai na origem e o porquê das coisas. O porquê das fórmulas. Quando a gente começa a dar aula, a gente não trabalha exatamente com essa origem, com o porquê. A gente quer trazer para os alunos o entendimento. O que você faz com determinadas situações e onde você utiliza. Então, isso não vai cair em nada. Não, se eu perguntar o nome do eixo X, você vai dizer que é abcissa. É, isso eu sei. É isso que importa. O porquê que ele é abcissa, eu não vou perguntar. Assim como não vou perguntar porquê que o Y é ordenada. Não, o eixo X é a ordenada. Por que a gente trabalha mais com esses nomes? Porque a gente... A letra, a letra eu posso até mudar. Eu posso colocar Z, posso colocar N, posso colocar qualquer letra. Mas ela não vai deixar de ser abcissa se eu mudar a letra. E a ordenada não vai deixar de ser ordenada se eu trocar a letra. Entendeu? Usualmente, nós utilizamos o X e o Y. X para abcissa e Y para a ordenada. Mas você vai ver mais pra frente, conforme vocês vão estudando, que a gente pode... Nós temos também planos tridimensionais e isso aí a gente pode estar trocando essas letras. Mas a gente não troca quem é abcissa e não troca quem é ordenada. Por isso que a gente tem que saber quem é quem. Você não pode dizer que a abcissa está na vertical e não pode dizer que a ordenada está na horizontal. Não sei que você vire o plano de cabeça, pra baixo. Você pode sim mudar o plano, mas você tem que ter a mesma ideia de quem que ele é. Não vamos trabalhar com isso, tá? Isso seria pra... Pra uma matemática bem mais avançada. Não é o caso aqui. Tá, voltando lá... Pus pra gravar? Coloquei, né? Coloquei. Coloquei. Agora aqui, pra expressar o ponto A, tá? Pra expressar a localização do ponto A, olha aqui o ponto A. Tá vendo aqui que a gente tá trabalhando só com o primeiro quadrante? Ó, o eixo X tá aqui, o eixo Y tá aqui, quer dizer, a abcissa e a ordenada estão aqui. Só que eu estou aqui, eu reduzi o plano cartesiano de quatro quadrantes pra apenas o primeiro quadrante, ó. Tá vendo aqui? Eu só estou usando o primeiro quadrante, que ele é positivo no X, positivo no Y. Pra expressar a localização do ponto A, por exemplo, projetamos esse ponto sobre o eixo horizontal e verificamos o quanto ele está afastado de O, não é zero. O, de origem. Mas ele é zero no X e ele é zero no Y, tá? É o início de tudo. Quando as duas retas se encontraram, olha aqui que ela formou um ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto. Esse desenho aqui já indica que é um ângulo reto. Quando as duas retas se encontraram, o primeiro ponto, que é o ponto de encontro, é zero. Zero no X, zero no Y. A partir daí, ele vai andando de número em número. Um, dois, três, quatro, cinco e assim por diante. No eixo X, no eixo Y, zero. Começa no encontro. Um, dois, três, quatro, cinco e assim por diante. Em seguida, projetamos esse ponto sobre o eixo vertical e verificamos o quanto ele está afastado da origem O. Também três unidades. Portanto, expressamos sua localização por meio de um par de números chamados de coordenadas ou par coordenado. Outra coisa que eu preciso falar para vocês. Quando a gente trabalha um plano cartesiano, a gente vai ouvir muito a palavra par coordenado. Porque quando nós localizamos um ponto no plano, nós estamos localizando ele referente ao eixo X e referente ao eixo Y. Por isso que é um par. São dois pontos. Eu vou localizar, eu vou localizar um ponto no plano cartesiano através da coordenada de X e através da coordenada Y. Por isso que é um par. Quem é esse par? É o par X e o par Y, tá? Por isso par ordenado. Então, olha aqui. A localização do ponto A. Três e três. Olha só. Quando nós localizamos um par ordenado, isso precisa ficar gravado também. Isso precisa ficar gravado também. Nós sempre procuramos primeiro. Quem vem primeiro? O X. Quem vem depois? O Y. Então, num par ordenado, vão ter dois números que são as coordenadas. O primeiro número é referente ao eixo X. Sempre. Se você inverter, vai ficar errado. Porque o primeiro número se refere sempre ao eixo X. O segundo número se refere sempre ao eixo Y. Olha aqui o exemplo do par ordenado. Isso aqui é um par ordenado. Tá vendo aqui? Ó. Isso aqui. É um par ordenado. Tá vendo que ele tem duas coordenadas? Então, essa primeira coordenada é referente ao X. E essa segunda coordenada é referente ao Y. Professora, posso inverter? Nunca. Jamais. Nunca mesmo. Quem vem primeiro? O eixo X no par ordenado. Quem vem depois? O eixo Y. Então, esse 3 aqui, olha o que eu vou perguntar. Esse 3 aqui, esse 3 verde, eu vou procurar em qual eixo? No eixo abecissa. Abecissa. Olha aqui, ó. Olha o 3 aqui. Encontrei o 3. Tá vendo? Encontrei o 3. O segundo, olha aqui, o segundo. O segundo, eu vou procurar em que eixo? No eixo ordenado. No eixo da ordenada, que é o Y, ó. Aqui, olha aqui o 3. Eu pego uma régua e faço uma reta pontilhada. Eu pego a régua e faço uma reta pontilhada. As duas se encontraram. Quando as duas se encontram, nós temos o ponto A. Concordam comigo agora? Então, fala pra mim. Olha o que eu vou perguntar. Presta atenção no que eu vou perguntar. Tá vendo o ponto B? Estão vendo o ponto B? Sim. O ponto B. Olha aí na postila de vocês. Qual par ordenado do ponto B? O 4 e o 2. O 4 e o 2. Pode ser o 2 e o 4? Não. Nunca. Porque sempre o par ordenado, o primeiro número é o eixo X. Não pode ser 2. Se fosse 2, ia ser outra localização no plano cartesiano. Eu já estudei isso, só que era mais simples. Mas continua simples. Eu só estou fazendo a introdução. Então, o par ordenado, X, você fala sempre que a professora perguntar quem é o par ordenado. Você não pode falar primeiro o Y. Nunca. Por que eu chamo atenção nisso? Porque uma vez que você achar que isso não tem importância, você vai trocar o par ordenado, o X, pelo Y. E isso vai gerar um resultado errado. Porque a localização, as coordenadas, sempre primeiro é o eixo X, exatamente do jeito que a Nicole falou. Primeiro vem o número referente à coordenada de X e depois à coordenada de Y. Deixa eu ver onde que está o ponto C. Professora, eu preciso ver quem está me batendo no portão. Estou sozinha. João Pedro, fala para mim o par ordenado do ponto C. Olha aí e fala para mim. O ponto C, qual o par ordenado dele? Desculpa, onde é que está? Que página que é, gente? A gente está na página 58. Olha lá, a gente tem o ponto B, a gente já achou, a Nicole falou, o ponto A eu já falei. O ponto C, fala para mim o par ordenado. Fala para mim quem é o X. Para eu encontrar o ponto C. Quem que eu localizei no X? Entendo. E você perguntou, professor? Quem é o par ordenado do ponto C? O 2 e o 4. 2 e 4. Tá. Eu percebi que o João Pedro não entendeu. Quem mais não entendeu? O que mais não entendeu? Eu tinha entendido esse começo. Mais alguém? Não entendi absolutamente nada. Hã? Tá. Então, vamos voltar lá para o plano cartesiano. Vamos lá, João Pedro. Presta atenção em mim, tá? Olha só. No plano cartesiano, João, eu tenho aqui o eixo X. Abcissa. Concorda comigo até aí? Vai me respondendo. Certo? E eu tenho o Y, que é o eixo aqui das ordenadas. Tá na vertical. Certo? Tô trabalhando aqui nesse primeiro quadrante. Quando eu chamo par ordenado, ó. É quando eu encontro o ponto C. O ponto C é o encontro do eixo X com o eixo Y. Olha aqui. Se você pegar uma régua, se você pegar a sua régua aí e passar uma reta pontilhada aqui no C, você vai ver que aqui no X, ó, X, ele tá exatamente em cima do ponto 2, ó. Se você passar uma reta pontilhada, você vai ver que ele está exatamente, ó. Passei uma reta, tá? Ele tá no 2. E no Y? Ó, passei uma reta. Tá vendo o que ele encontrou? Então, o ponto C está nas coordenadas 2. Por que 2 primeiro? Porque sempre vem o X primeiro. 2 e 4. Olha aqui o ponto B. O ponto B, se eu passar uma reta aqui primeiro em X. Ó, passei uma reta. E depois eu passo uma reta em Y, ó. Não é exatamente aqui o ponto B? O ponto B está no par ordenado 4. Por que 4 primeiro? Porque 4 faz parte da reta do X. E depois o número 2. Por que o 2? Porque 2 faz parte da reta de Y. Então, o par ordenado vem sempre entre parênteses, separado por uma vírgula. Então, observando aqui, ó. Parênteses, separado por uma vírgula. O primeiro número é referente ao eixo X. O segundo número, referente ao eixo Y. Ah, precisa pôr o parênteses? Sim. O par ordenado vem dentro do parênteses. São as coordenadas do ponto A. Aqui no caso, ponto A. O ponto A está em X, no ponto 3, em Y, no ponto 3. Tá vendo que as duas se encontraram? Quando as retas se encontraram, elas se encontraram na coordenada 3 e 3. 3 em X, 3 em Y. Entendeu, João Pedro? Certo? Então, se eu perguntar pra você, o ponto B, ele está em qual coordenada? Fala pra mim. O ponto D? O B. B de bola. Ah, tá. B. 4 e 2? 4 e 2. Exatamente. Melissa, o ponto C está em qual coordenada? Olha aí na sua postila. Melissa? Melissa, tá me ouvindo? Aqui, pô. Tô travado. Ah, tá. Você consegue falar pra mim a coordenada ou o par ordenado do ponto C? Não? Então tá, vamos voltar lá. Olha, Melissa, aqui tá o ponto C, certo? O ponto C, ele está nas coordenadas. Primeiro, você tem que olhar na reta X. E a reta X, ó, se você passa uma reta aqui, pega a régua, ó. Por isso que tá no plano cartesiano, pra te indicar exatamente onde ele tá. Ó. 2, tá vendo? Então, no eixo X, ele tá na coordenada 2. E no eixo Y, ó. Ele tá na coordenada 4. É isso que a gente tá vendo aí. O par ordenado. O par ordenado, você vai marcar sempre entre parênteses. O primeiro ponto sempre é o X. E o segundo ponto sempre é o Y. Esse é o par ordenado do ponto C. O ponto C está em X, no 2, em Y, o 4, tá? Agora, fala pra mim... O ponto B, Melissa. Depois da explicação, fala pra mim. Qual o par ordenado que você encontra no ponto B? O que é o par ordenado que você encontra no ponto B? 4. 4 e... 4 e... 4 no i, no X. Agora você tem que falar o i. Hã? Não ouvi? 4 e 2. Isso! É isso mesmo. Fala o A. Ponto A. 3 e 3. 3 e 3. Fala o ponto C. 2 e 4. Isso! Entendeu agora? Sim! Tranquilo? Mas alguém não entendeu? Eu posso explicar. Aí eu preciso que vocês falem, tá? Porque a gente tá em aula online e eu não consigo ver, eu não consigo ver o caderno de vocês. Não consigo ver, entender, mal vejo a fisionomia, porque metade tá escondido, não liga a câmera, não sei porquê, mas... Mais alguém tá com dúvida? Podemos continuar? Ah, então tá. Nós temos aí... Então, já entendemos o que é o plano cartesiano. Eu vou fazer até 11 e 5. Ah, é, até... Mas a nossa aula vai até 11 e 20. Agora eu lembrei e as séries me desligaram. Então, aí nós temos... Já entendemos o que é o plano cartesiano, o que é a abscissa, o que é a ordenada. Já entendemos o que são os pares ordenados, certo? Até aí tudo bem? Então, a resposta da B, nós já encontramos, não já? Qual o par de números que expressa a posição de cada um dos pontos? O B, olha aqui como é que tá a resposta, presta atenção. O ponto B, abre parênteses, tá em 4 e 2. 4 em X e 2 em Y. Olha o ponto C. O ponto C tá em 2 e 4. 2 em X, 4 em Y. E o ponto D. O ponto D, gente, em X tá onde? 0 e 2. 0 e 2, exatamente. Ele tá no 0 em X e 2 na ordenada. Então, anota aí. O B, o C e o D. Lembrando que, pares ordenados, nós abrimos parênteses e separamos o X do Y por uma vírgula. Não é 4,2. É 4 e 2. Não é 2,4. É 2 e 4. Ok? Já anotaram? Aqui vai falar um pouquinho sobre o René Descartes. Cara, é o matemático. Muitas das coisas que nós estudamos hoje em matemática foi esse cara aí que escreveu, ele que postulou. Ele é um homem extremamente importante pra matemática moderna hoje. Mas, vamos continuar aqui. Nós temos aqui o mapa do Brasil. Aí, ele fala novamente das coordenadas geográficas aproximadas de Brasília. Então, nós temos... Brasília tá aqui, ó. Na estrelinha. E aí, você tem as coordenadas aí, ó. Você tem... Aí, tá dando pra enxergar na apostila de vocês? Você tem aqui em relação... Vamos dizer que essa linha rosa aqui é o eixo X e essa outra aqui na vertical é o eixo Y. Na vertical, se você traçar uma reta aqui... Ele vai ter um número aqui. Aqui ficou meio torta, né? Aqui. E aqui. É o encontro. É o ponto. Então, latitude... Lembra que latitude é em relação ao... A linha do Equador, que é horizontal. Então, tá aqui a latitude. A latitude vai estar... E a longitude, em relação ao meridiano de Greenwich. A latitude é aproximadamente 15 graus. E a longitude... Aqui na minha não tá dando pra enxergar direito. 48 graus, tá? Então, a latitude é aproximadamente 15 graus. E a longitude, 48 graus. Vamos fazer esse exercício do plano cartesiano. Mariana marcou os pontos P e Q, ó. Ponto P e ponto Q. Em um plano cartesiano que desenhou no caderno. As coordenadas desses pontos... As coordenadas desses pontos são... Vamos lá. Ponto Q. Maria Clara Chagas. Fala pra mim. Qual a coordenada... Pode ver que tá aí entre parênteses, tá separado por uma vírgula. Então, não muda nada. A coordenada é a mesma coisa que o par ordenado. A coordenada do ponto Q. Q de queijo, Maria Clara Chagas. Pode falar pra mim. Abre o seu microfone. Abre o microfone, Maria Clara Chagas. Só misture o áudio, por favor. Chagas, abre o microfone. Não tem problema errar, tá? Quando eu pergunto é pra saber se tá entendendo. Não tô querendo ver quem sabe mais que o outro, não. Eu só quero ver quem tá entendendo, porque se não entendeu, eu vou explicar de novo. Vamos lá. Chagas, abre o microfone e fala pra mim se você conseguir o ponto Q. O ponto Q. Oi, 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 oi. Minha filha, eu não tenho nem por que errar. A resposta já tá aqui. Ponto Q, Chagas. Ah, Chagas não vai me responder? Que agonia, professora. Tá travada pra mim. Tá travada, né? É verdade. Então, deixa eu ver quem vai perguntar pra mim. Davi, fala pra mim. O ponto Q de queijo. Qual a coordenada? O Q de que? Q de queijo. Davi, Q de queijo. Qual a coordenada? Olha primeiro, uma dica. Olha primeiro no eixo X. O Q de queijo tá encontrando que ponto? Que coordenada? Deixa o Davi falar pra mim, só um pouquinho. 5, 2. 5, 2. Isso. 5 no X e 2 no Y. Tá. Tiago, fala pra mim o ponto P. Qual que é a coordenada do ponto P? Tiago. 4,5. Não é 4,5. Lembra que eu falei? Não fale 4,5. Você fala 4 e 5. A vírgula aí, ela só funciona como um separador do X e do Y. Mas tá correto o que você falou. Mas eu tenho que ensinar, tá? Ensinar você no par ordenado, você não pode falar 4,5. Você vai falar 4 e 5. Mas tá corretíssimo. E quando você fala e quando você põe que o primeiro número é 4, eu vou entender que o 4 é X. Quando você falar o segundo número, eu vou entender que é Y. Por isso que você não pode trocar. Sempre o primeiro é o X, sempre o segundo é o Y. Então, aí no plano cartesiano, vocês têm que observar que ele tem uma coordenada. Que coordenada é essa? Presta atenção. Eu tenho aqui o ponto Q, que eu perguntei primeiro para Chagas. Olha só. O ponto Q, ele tem... Se você passa uma reta aqui, você observa que essa reta, ela... Pega uma régua. Quando você estiver em dúvida, pega uma régua e traça uma reta. Olha só. Ele tá em cima exatamente de um número. Que número? Sempre no X primeiro. O 5. E aí, ele tá em cima... Traça uma reta no encontro. Uma reta na horizontal, uma reta na vertical. E olha aqui quem que ele encontrou aqui. O 2. Então, esse par ordenado é o 5, 2. 5 em X, 2 em Y. Ó, em relação ao X, ele é 5. Em relação ao Y, ele está na coordenada 2. Agora, olha aqui o ponto P. O ponto P, se eu fechar, pegar uma régua e passar aqui uma reta. Ó, eu encontrei o ponto 4. Se eu passar uma reta, eu encontrei o ponto 5. O encontro das duas retas é o ponto P. Qual que é o par ordenado? O par ordenado é 4 e 5. 4, porque o primeiro número sempre corresponde ao eixo X. E 5, porque o segundo número sempre corresponde ao eixo Y. Sempre, primeiro a abcissa e depois a ordenada. Agora, nós temos mais dois pontos aqui para encontrar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Os pontos P e Q, eles estão localizados em qual quadrante? Gente, precisa nem falar, né? Qual quadrante que é? Primeiro quadrante, ó. Primeiro quadrante. Lembra que eu falei positivo no X e positivo no Y? Primeiro quadrante. Então, a letra B aí do exercício 2. A letra B. Os pontos P e Q estão localizados em qual quadrante? No primeiro quadrante, tá ok? Considerando que os pontos S, ó, ponto S, se localiza sobre a origem. Quais são suas coordenadas? Quem que é a origem do X? Onde é a origem do X? Eu falei? No zero. No zero. Onde é a origem do Y? No zero. Qual que é o par ordenado do S? Em X ele tá onde? Olha só. Em X, ó, em X ele tá no zero. Em Y, ele também tá no zero. Tá falando no exercício que o S se localiza na origem. Quais são suas coordenadas? Então, a coordenada dele, se a origem dele no X é zero, é zero. Se a origem dele no Y é zero, é zero. Então, as coordenadas do ponto S é zero, é zero. Esse é o par ordenado do S, tá? S, abre parênteses, zero, põe uma vírgula e põe o zero, fecha parênteses. Agora, olha aqui a letra D. A letra D, localize e indique no plano o ponto R. Olha o par ordenado. O par ordenado é três e zero. Vamos voltar lá? Ó, três no X, zero no Y. O encontro da reta é no três. Então, aqui tá localizado o ponto R, tá? Eu tenho três no X e zero no Y. Zero do Y é aqui. O três do X é aqui. O encontro da reta é exatamente aqui em cima da coordenada da abcissa X. Ponto R. Anotaram aí no plano cartesiano? Anotaram? Então, o ponto S tá aqui na origem e o ponto R está em cima do três no eixo X. Então, sobre qual eixo está o ponto R? Ele está localizado na abcissa. Ou o eixo horizontal, ou das abcissas, ou o eixo X, tá? As três significam a mesma coisa. Sobre o eixo horizontal, ou abcissa, ou o eixo X. Aí, você pode colocar qualquer uma das três. Porque o ponto R tá em três e tá em zero. O ponto R tá localizado em algum quadrante? Ó. O ponto R tá localizado em algum quadrante? O quadrante tá aqui, ó. Ele está em cima do eixo. Ele não está localizado em nenhum quadrante. Ele está localizado no eixo, sobre os eixos das coordenadas, tá? Ele não pertence a nenhum quadrante. Então, o ponto R não pertence a nenhum quadrante. Ele está localizado sobre o eixo X. Pode ser essa a resposta. Então, eu vou pedir pra vocês fazerem a questão 3. Observa aqui que vocês têm o par ordenado, tá vendo? D, ó. D. Tem o 3 e 4. Vocês vão chegar aqui no plano cartesiano e vão achar o 3. Pode passar uma régua, a régua passar uma reta pontilhada, tá? Pontilhada. Não é uma reta riscada só. Pontilhada, tá? Passa uma pontilhada aqui no 3. Encontra com o ponto 4. Exatamente no encontro das duas, nós temos o ponto D. Então, os pares ordenados estão aqui. Lembrem-se que o primeiro número é sempre em relação ao eixo X. E o segundo número do par ordenado é sempre em relação ao eixo Y. Então, vocês vão fazer o exercício 3, que é esse daqui. E o exercício 4, que é a mesma coisa. O exercício 4, você tem aqui o ponto P, por exemplo. Ele tá no X, ele tá no ponto 1. E no Y, ele está no 2. Quem é o par ordenado? 1 e 2. Dentro do parênteses. É isso que vocês vão fazer o caminho contrário, tá? O exercício 3 vai achar os pontos. O exercício 4, vocês vão achar os pares ordenados. Só vou deixar esses dois exercícios pra vocês fazerem, tá ok? Apenas esses dois exercícios. Presta atenção. Esses dois exercícios são fundamentais pra vocês entenderem como é que acha os pares ordenados e as coordenadas. Tá? São fundamentais. Eu acabei de falar que é o exercício 3 e o exercício 4 da página 59. Então, pra quem não conseguiu entender ainda, faz os dois exercícios. É o principal que faça. Eu já tô passando da hora de vocês. Desculpa, passei dois minutos. Foi muito bom vê-los de novo. Mas, por favor, a gente só vai ter aula agora na sexta-feira, tá? Então, não deixem de fazer esse exercício. É importante que vocês façam. Tô falando isso pra vocês também que estão de câmera fechada, hein? Estão de câmera fechada. Não sei se vocês estão aí, se não estão entendendo. Infelizmente, eu não posso... Eu não vou ficar me desgastando com quem tá com câmera fechada, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido e aprendido também, ok? Então, você vai postar hoje a foto das respostas daquelas páginas lá? Não precisa postar pra mim, tá? Eu acredito... Eu sou muito de acreditar. Se você fez, bem. Se você não fez, quem tá perdendo? Sou eu ou é você? Eu, professora. Eu. Né? A aula já não acabou. Tchau, gente. Bom... Boa semana pra vocês, tá? Professora, boa semana. Tá. Obrigada. Obrigada.